Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o seu Padre Douglas e este é o nosso canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este canal de evangelização e hoje nós vamos rezar o último dia desta novena de dinatura espiritual. O final desta novena é uma ótima notícia, quando você acompanha o meu pauzinho, eu vou revelar uma coisa muito bonita, muito importante para a nossa espiritualidade. E se vamos contar então este último dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do Teu amor por mim, a Tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o Teu corpo, fazendo com que o Teu sangue jorrasse para o perdão destes mesmos pecados. Eu agora os apresento a Ti, arrependo-me deles. Então vamos agora neste momento pedir perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos daquilo que está lá no fundo, nos acusando, martelando. Então vamos apresentar agora todos os nossos pecados a Deus. Ó Jesus, eu te peço, perdoa-me por todo o mal instalado no meu coração, toda a raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vai dar de vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba, impaciência. Eu me arrependo também de toda a infidelidade a Ti, das vezes que busquei a solução para os meus problemas, em lugares onde não Te professavam como o único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e Te peço agora, dá-me a força do Teu Espírito para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem ao mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a Tua face. Jesus, tende piedade de mim. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, olhai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus, neste último dia, este nono dia da nossa novena, oração para a cura espiritual. Eu te peço, Senhor, cura espiritualmente essa vez, pura, Senhor, essa pessoa de todas as influências negativas, espirituais, que queiram atribular a vida dela. Abençoa essa pessoa, Senhor, para que a fé dela possa se aumentar cada vez mais, para que a espiritualidade dela possa fortalecer, para que ela possa ter alegria na oração, para que a cura e a libertação possa acontecer através da oração dessa pessoa. humildemente, Senhor, te peço, pela autoridade que o Senhor me deu como sacerdote, como ungido do Senhor. e o abençoa essa pessoa, e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus terminamos mais esta novena. Como está sendo belo isso, poder estar rezando com você, sempre, esse momento de novena. Eu era da notícia, que eu havia começado a dizer, lá no início, tinha avisado, nós vamos iniciar mais uma novena. graças a Deus. A novena de São Judas Tadeu, porém, não nesse horário, das 14h30, e sim a partir das 19h30. Então, acompanhe, durante a Santa Missa, eu sou paroco, da paróquia São Judas Tadeu. Então, vou iniciar hoje, a nossa novena de São Judas, com as missas, com as celebrações, e eu convido você agora a me acompanhar na Santa Missa, a partir das 19h30. Rezemos com muita fé. Participemos. São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, vai interceder por você, com toda a sua família. Eu aguardo por você. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de colocar nos comentários, o seu pedido de oração, para que eu possa rezar por você. Deus abençoe sempre. Amém. 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 Amém.